Salve, eu sou o VHZ, estando de volta, então pra mais uma partida do dia, que eu só arrumo uma olhada aqui rapidamente. Essa partida aqui vai ser mais 20, liga, vocês vão fazer um teste, depois vocês me contam. E Mari, quanto você acha que vai fazer essa partida aqui do mundo Demolisher? Me conte. Eu acho que vai ser... Aposta? Vale dinheiro? 4k0. 4k0? Não, vai ter que pagar 10, vai ter que pagar 10 conto agora. Eu vou esperar o early game do Demolisher, vou dar um palpite. Não, 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 pô. Ah, mas daí tu vai esperar, é fácil? Não, não, fala aí, Fennão, qual a sua aposta? Cara, Demolisher vai dar 4k1. Tá, beleza. Confio no Demolisher. Começou bem já, pegou o primeiro hit ali no cubo, early game dos sonhos, pen res, 4k1. Mano, Galo e Nervuzito querem chutar? Não querem, não. Caralho, legal. Não, não, não quero. Errou ali a corrente, então assim, ó, a gente tem mais um tempinho ali, ele vai ter que quebrar. Já poupou o primeiro gerador, dois pontos pra Yakuza já, né, tá meteando máquina. É, se o BandaSold continuar nesse ritmo aí, não vai ser 4k1, não. A gente poderia falar a curiosidade, né, dos players, uma curiosidade que eu vou trazer aqui agora, o Sold, ele é um dos players mais novos, mais novos, né, provavelmente, da Blast. Ele é bem, ele é bem jovenzinho. Na verdade, não, porque eu tava vendo o registro, lá acabou de entrar um membro novo no servidor, então o Sold já tá há algum tempo. Essa informação ela não procede. Mas o que entrou agora está jogando? Sim. Pense nisso. Tá 1 no DBD, acabei de ver aqui no perfil dele. Cara, agora o JNB não vai sair, Demolition vai ficar Big Chilling, Main Event, Gancho, 4k1. Ah, Big Chilling agora. Vai botar a corrente ali, vai tirar a Claudette do gerador, vai encher o saco com a corrente. E a Chase do Soldier foi boa, só que pra ele, por ele ser o Kubrick, ele tinha que dar o dobro daquela Chase, né? É foda. É. Tá só enchendo o saco ali do Novax na, na, na main building. É isso, pra isso que o Pinhead, ele vai pra jogo, pra encher o saco. Essa é a função dele, ele tá cumprindo, né? Tá cumprindo, né? Viu a Zarina ali, ali, que é o Poa. Mano, o Poa tá indo pro... Não, tá dando fake, não, foi pro save. Dropping? Dropping? Vouching? Ele tá ganhando tempo, ué, eu ia falar que ele tava ganhando tempo pra poupar o JNB, não tá mais, não? Claudette over time. E agora, essa troca não vale até, né? Agora é pain rest. Pain rest no meio do mapa. Claudette vai ficar uma semana pra poupar pra poupar aquele JNB. F. F. Qual que é a play agora, Galo? Matar mais três. Ele não mata nenhum. Ah, mas vai matar. Não, aqui acabou. Bom. Aplicou, ó. Audios, F. Nossa. Não, não. Não chega em lugar, não. Cara, não tem o que fazer. Que boneco J. Não. Ah, falou main nurse, né? Ué, boneco justo. Ali dava body block e ganhava drink. Claro, ganhava sim. Ganhava. Ganhava sim, ganhava. A nurse tá tomando mais escape que pinhead na season, tá? Volta o agitation na nurse então, gurizada, anúncio oficial agora do fe... Tô brincando. Aí fica muito forte, aí fica muito forte. Aí não dá. Ele vai dar o pop, né? Tem o pop pra aplicar aqui, mas aí, por algum motivo novo, você ficou ali pra tomar um hit free, né? Nossa, vontade de tomar um hit. Vou ficar aqui. Tomou o pop ali e só a givou, né? Vai seguir comentando. Então o sword quer tirar o sword da partida. Ele quer dizer, ele quer. F, né, cara? Meio... Eu tô achando demolition um pouco tóxico. Não acho legal tunelar. Eu acho que... Uma atitude um pouco tóxica. Se você tirar alguém da partida, ele pobrezinho do sword, não pôde jogar, né? Inclusive eu tô pensando em banir o túnel pro blight, especificamente. Eu acho uma boa. Banir o meu blight em todas as partidas, então tudo bem. Não tem problema. Eu baniei. Cara, eu falei 4k1. Mas se eu diminuir parar esse gen e 4k2, tranquilo. Ah, não dá pra voltar? Não dá pra voltar atrás, não? Não, tô só analisando. O meu pop-it é meu pop-it. Ah, deu bloc ali, ó. Deu bloc no gen. Ainda não, que eu olhei três chutes. Faltam mais uns outros. Galo, explica o funcionamento dessa animação pra gente, isso aqui é a enciclopédia. É. Ué, você faz oito eventos de regressão. Quando bater o oitavo, o gen bloqueia, as garrafas ficam muito grandes, laranja, e você não pode mais chutar. Por chutar, não pode fazer nada. Mas tipo, a animação começa muito antes. Por quê? Porque vai avisando pro killer. Tanto que faz até uma notificação sonora pra ele, que o gen tá começando a ser bloqueado e faz um som de longe também, quando é bloqueado o gen. Tá, mas assim, o fato de ter animação, já quer dizer que ele tá próximo de fechar ou nada a ver? Mais ou menos. Mais ou menos. Tem vezes, por exemplo, é só o terceiro chute. Tem vezes que você tá no sexto já e ele avisa ainda. Entendi. Ele vai avisando pelo progresso. Tipo, não necessariamente avisou a primeira vez se já tá perto de acabar. Acabar de leitura, tá? Que leitura? Liduras? Que cubão do Demolisher. Meu Deus do céu. Lidos como um gibi. Agora é uma chase bem justa, né? Nem se comer event. Mas palha de mais um safe. Graças a Deus. Vai ativar o seu BL, né? Tá subindo ali a BL, cem por cento. O Demolisher tá tentando dar o predict de foda ali, não. O Crick esperou, né? Esperou. Ele tava ligado. Tava ligado na modagem, mas tava mais ou menos, né? Acabou... O Belly contra o Pinhead com o meia-event ativo é meio... É, ele ganhou uns três metros de distância com o Belly. Agora três pessoas machucadas. Ainda que ele não tem slop, né? Para facilitar a vida. Mas ele vai ter que ficar tirando o cubo. Vai poupar mais um gerador. Vai botar certo. Ah, é foda. Foda sempre acertar. O Novax tá ainda no gerador da main build, né? Ele tá machucado como ele tá no gerador da main build, que pode ser um perigo, né? O Demolisher, ele tem o... O Bambuzo, já aplicou ali na main. Acho que o Novax aplicou o pre-live ali agora. Mas ele vai tomar outro pop, esse gerador, né? Agora ele toma outro pop. Já deu ali um indicativo, então, que ele está bloqueado. Agora sim, bloqueou o gerador. Ele já deu oito vezes. É, que deu pain res, né? Dois pain res? É, eu acho que conta os pain res. Ah, mas aí... Não, o que eu lembre foi dois, mas... Não sei. Mas ele tá bloqueado? É, o Galo... Eu acho que o Galo errou, tá? Acho que o Galo errou. É porque oito é muita coisa, né? Pô, se você for pensar, oito é muita coisa também. Não tem como o gerador tomar oito regressão... Ah, mas tem. Ih! Pinteou agora pra Nancy. Não chega, né? Não consegue dar o vault. Vai ter que deslugar. Vai deslugar. Vai meter a pressão na partida. Tá indo lá pro fundo. Não vai ter ninguém nesse 9, né? Ele tá bloqueando o cubo. De novo. Se esse cara estiver na favela, o cubo tá no 6, correto? Não. Vai pra Fabem, pelo menos, né? Ah, eles estão resetando. Não sei cadê o cubo. Não faz sentido. Ele voltou, né? Pegou o Kirk. Tá no 1 o cubo. Por quê? É que eu não sei onde estava a última vez. Na verdade, eu não lembro. Aonde foi que ele pegou. É porque tinha uma pessoa no 8, duas pessoas na main build. O demônio na chase do 7 para o 8. E o cubo nasceu no 1. O robinho está assaltado, eu diria. Segundo Hulk, né? Então, do Kirk. A galera estava resetando a main build. Agora, se quando vier, vamos tentar jogar um pouco mais safe para poupar o último gerador, né? Acho que dá para poupar. Não tem um layout tão forte. Tem um outro gen lá do outro lado. Não dá, não. Não dá, não. Eu falei que era 4x1. Ah, é verdade. Mas daí vai parecer que você está controlando os resultados dos campeonatos. Na verdade, é tudo um sistema de apostas para eu jogar de reggae. Ah, é o jogo do tigrinho. Entendi. Agora dá win, faz jogar de reggae depois, é isso. Ah, entendi. Ou save pelo 6, a zarina deitada no chão, parece uma cobra. Vai trocar. Vai aplicar o trocas. Nova deve ficar lá no gerador da caixa d'água, né? Acredito eu. E ali, tunela. Nem está morta. Nem está morta. Não tem mais nada. Não chega em lugar nenhum. NT no más. Opa. Meu Deus. Mas aí, mas aí o Demolition é uma carreta, parece alguém que eu conheço. Inacreditável. Pop no 8, o 4x1g aqui. Nova que você está falando no 4, acabou a partida. Pop no... Ué. Ué. Nova que você levantou. Ok. Ué. Nossa. Meu Deus do céu. Melhor ir, Nova que você jogou mal. Caralho, Demolition. Cara, eu achei, eu achei, eu achei. Eu achei que ia pegar isso. Claramente, aluno do Carfugio. Ih, voltou para o nada. Vai cair agora o Novax. Não tem o que fazer. O Pua obrigatoriamente desceu e está na main para o 2. Quer apostar? Quero. Cinco. Perdeu. Perdeu. Hmm, perdeu. Droga. Ele estava tentando cometer o SGM ainda, mas no Pop ele deu um pré-live. Ih, foi encontrado. Nossa. Quanto que eu falei com essa partida mesmo? Tu falou 4K3. Ah, entendi. Entendeu, né? É foda, não é foda, é foda. É o Poa ou o Sonobita Dada, é a coisa? Cara, eu acredito que o Poa ele joga tudo, exceto o Nurse, né? Cara, o Poa é tipo fácil, né? Então eu acredito que vai ser uma no Poa. O Poa é facilmente a maior revelação aí dos últimos tempos na competitiva. O Poa é... menino Poa, né? É... Ah, eu acho que ele... Não, não. Ah, quase. Ah, na verdade não. Eles estão sempre preparados. Fred, qual que é o resultado que o Poa vai pegar disso no beta? Hum... Oito anjos. Eu ia falar isso. Eu vou falar 7, então. Só porque você fala isso. Sim, seguramente. Eu ia falar 8, eu juro. Eu juro que eu ia falar isso. Caralho! Caralho! Gente, fui do Second Wind, não tem problema. Eu acho que o Fennel não liga, né? É só não usar. Realmente. O... Menos 2 é os amigos que nós fazemos no caminho. Tá 1. Bora. Tô 1 pro 4. O Gusto tá mais pro 4. Tô 1 pro 4. Tô 1 pro 4. Ah, o Gusto tá mais pro 4. Ah, eu tô 1. O Root 1, salão aberto. Tô indo já. Eu vou pegar a Forca. Tô correndo o Cubo já. Tô correndo o Cubo já. Tá, eu vou dar a volta na main e pego o Forca também. Eu pego o main. É, não tem Root 1 no Cubo. Ah, tem, 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 tem. É, não sei se ele pega. Ele pega, ele pega, ele pega. Ele pega o primeiro. Tá, talvez nasce 9 e eu pego, tá? Eu acho que vai nascer 1, mano. Se nascer 1, Nuri pega então. Fica mais perto da main só. Eu tô aqui na main. Ele veio 6, ele veio 6. Tá, eu tô atrás da main, mano. É, nasceu 1, nasceu 1. Nasceu 1, nasceu 1. Tô indo, tô indo, tô indo. Caralho, se ele comentar em mim, eu vou lupar na main. Tá, tá na main, tá na main. Tá. Tá vindo em mim na main, tá vindo em mim na main. Tá com a locker. Do Gen? Tá, tá, tá. Vou passar aí, vou passar aí. Peguei, peguei, peguei. Eu vou fazer o Cubo no 7. Eu tô 8, eu tô 8. Eu tô 8, eu tô 8. Eu vou pegar o Valt lá. Seguei. Nice. Eu tomei duas correntes, velho. Ele foi em 2? Eu te tanco, eu te tanco, eu te tanco. Tá, fazendo o Cubo 7. Tá. Dracarys, eu vou tentar te ajudar, tá? Tá vindo em mim, tá vindo em mim, tô indo por dentro. Tá, tá. Vai forca. Espera, ele não veio. Veio sim, veio sim. Nossa, eu peguei uma distância dele. É o Valt? Você pega o Valt? Pego, pego. Eu vou pegar o palito ruim aqui do fundo. Vem em mim? Tá, tá, tá. Eu vou te mesmo lugar, Dracarys. Eu vou por baixo do 3. Por baixo pelo 3? Tá. Eu vou forca. Por baixo pelo 3? Olha tu. Nossa, Dracarys. Tá, tá, tá. Tá, entra na sala. Ah, 3 é aqui, tá? Achei que você é pelo 1. Tá, tá que ele vira em mim? Valt, eu tô. Vira em mim, vira em mim, vira em mim. Tô no Valt. Eu vou tirar meu Mande, já te ajudo. Tá, tá. Tá, mexe pro pé, mexe pro pé, mexe pro pé. Vou manter o salão. Foi em tu, Dracarys, foi em tu, foi em tu. Dracarys, Dracarys. Tá. Você tá na meia ainda? Tô. Tá com o bambuza ainda. Por trás. Por trás? No 3. Será que ele vira em mim na palite merda? Não, eu já... Cai. Tá, passei. Tá, eu vou tá top, eu acho. Deixa eu ver. Não, é agora, 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 agora. Ah, tem res, tem res 8. Ele tá indo forca, ele tá indo forca. Tá vindo forca comigo, vindo forca comigo. Eu vou pro mano. Pulei, pulei. Mano, tem só o 1, mano. É o mais forte pra você. Faz o... Eu vou fazer o cu. Pop forca, pop forca. Tá voltando, voltando a mim, voltando a mim. Ô, não vai me... Vai, vai me, vai me, vai me. Tá. Eu tenho um B.L.E.R. aqui pra usar, mano. Eu faço gem da main, mano. Tá, é, gostoso. Tá, é isso, é isso. Tô puxando só a lume, tá? Tá, tá. Eu pego o Vot de cima, eu pego o Vot de cima. Eu não vou tentar... Tá, tá, não precisa não. Não precisa não, não precisa não. Eu vou pegar o Vot. Eu vou ir lá com o Nuri pra ele me resetar. Isso, isso, perfeito. Time in só lume, vou contornar por baixo aqui. Nuri, você não quer me resetar em insta, não? que daí eu posso usar aqui. Aqui, aqui, aqui! Tô indo. Vou pegar um, tá? Vou cair na salinha aqui, mano, pra ele demorar um gancho, ó. Hum, parece que um é onde. Aqui? Aqui, aqui. Tá, não fica perto pra não mostrar o breakout, tá? Mesmo gancho, mesmo gancho, mesmo gancho. Não, 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 é esse daqui, é esse aqui de trás. Lá da forca. Ah, lá da forca, lá da forca. Tô indo lá, tá? Vou pegar main, vou pegar main. Tô indo lá, perraça, perraça forca. Será que ele comenta fun no Nuri? Vem de mim, vem de mim, vem de mim. Eu vou pro saíro. É, salva aí, Dracarys. Eu tô um, tá? Vem com o que cê explica. Givou, givou, seis, 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 gancho, gancho, gancho. Tá. Nuri, Nuri, cuidado com... Nice. Dracarys, salva, salva. Será que ele me tunela, Dracarys? Ah, não queria que tu tomasse, velho. Eu vou pegar o route de cima. Tá, tá vindo main, tá vindo main. Vou pegar um Kubus, mano. Tá, popa a dupla. Dá tempo de popar, resetar e pegar Kubus. Ah, quase dei a botar um nele, velho. Foi, foi, foi. Foi os dois, foi os dois. A gente popa um até. Vou usar a Belly aqui, Gus. Fica pro seu, qualquer coisa, se ele vem em mim. Dracarys do Kubo. Foi no Vand, Vand, Vand. Desceu, foi pro file. Eu vou tentar... tá, o Kubo é set fundo. Belly, foi em mim? Não, voltou agora. Eu faço o Kubo, eu faço o Kubo. Eu faço o Kubo, tá. Eu preciso de tanque, Gusto. Nice. Relocante, Relocante. Continua main, mano. Qualquer coisa, ajuda o Dracarys, ó, Nur. Eu vou lá. Mano, eu vou ir lá pro 4 agora, mano. Você vai sair da main? Virou forca, virou forca, eu popo, eu popo. Ô Dracarys, vem, não vem 4, vem 4, eu te reseto. Nós reseta, nós reseta. Poupei, poupei, poupei. Bora um fundo. Bora resetar o foco aqui. Nur, consegue manter aí? Sim, sim. Deixa eu resetar primeiro, eu tenho solidariedade. Migi vou, migi vou, migi vou. Se esconde, Dracarys, se esconde, se esconde. Não sei aonde, não sei aonde. Ele foi saloon? Não sei, não sei. Ele me viu, ele me viu, ele me viu. Tô indo 7. Peguei 7. Tá, tu vai ficar 7? Não, 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 vou voltar 1 se você tá 7. Pera, ele não vem em mim. Ele vem em mim, ele vem em mim, ele vem em mim. Nur, eu vou usar a partida aqui, eu vou usar a partida do 7. Ah, sai, 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 sai. Saloon com o gusto. Reseta, registra o reset. Nice one. Tá chegando, tá chegando? Vou usar a caixa d'água, vou usar a caixa d'água. Ok. Não sei se eu chego na pallet. Reseta primeiro. Ah, não cheguei. Vou pegar na... Ah, pelo menos o Dracarys não morre, mano, muito safe. Dá pra usar a estratégia. E o... Se ele me tunelar, nós faz a play lá, mano. Sim. O gancho é aonde? É, na frente da Shek. Deixamos na rainha. Não. Tá indo... Tá indo pro Fork, pro meio do mapa, pro meio do mapa. É, capaz dele vir em mim. Eu vou sair já. Gusto, é você vai no cubo e... Você faz o cubo, mano. Eu vou ficar no gen da main? Na real, o Gusto tá salvo e você faz o cubo, mano. Ele me achou, ele me achou, ele me achou. Ah, tanto faz, tanto faz agora, tanto faz agora. Vai salvar então, vai salvar o Gusto. Eu pego o... Mego 9, errou, errou corrente em mim. Givou, 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 givou. Gusto tá salvo. Mego 9, Mego 9. Mego 9, Mego 9. Tá, tá. Tá comigo, comigo. Ele deu o TP. Ele deu o TP. Consegue. Ele tá meio da rua. Tá, tá, tá. Peguei o 9. Não, você... Tá, tá. O Gusto tá me resistendo no meu grancho aqui, o Dracarys. Tá, eu tô indo em direção a Shek agora. Você vai trocar o túnel, você vai trocar o túnel. Sim, sim. Eu vou trocar o Dracarys. Tá. Eu vou trocar a Shek. Ou ele não vem main? Eu vou pegar o gen do 4 enquanto isso. Ele foi no Gusto, ele foi no Gusto. Eu vou pegar main de volta. Ah, eu tô no 9, eu tô no 7, eu tô no 7. Eu fico pro save. Morre 7 de fundo qualquer coisa, mano. Ou se tem pallet ainda. 7 de fundo, 7 de fundo, 7 de fundo. Eu não vou tankar não que eu morro, tá? Eu tenho cavalinho também. Ligue, vogue, vogue, vogue. Não, não, não. Cometeu, cometeu. Vai me derrubar no canto. É, bora só garantir mais um gen que é vitória. Tem razão no Nuri. Augusto, se eu tankar o gancho da rua, tu sai? Não, não é na rua, não é na rua. É na estrutura. Vou ficar pro seu. Ah, agora, 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 agora. Tem razão. Ele tá indo rua, tá indo rua. Vou dar insta-cer, tá? Frente da Shek, ele tá indo 9. Ele tá indo 9, se pá. Bora pegar 4 duplo, Augusto. Mano, eu acho que dá pra nós dois popar antes de pegar o cubo, mano. Eu acho que nós popa os dois gen. Mano, ele tá 6, tá? Eu tô indo main, tô indo main, tô no main. Tá que ele acha o cubo? Main? Caralho. Eu tô main, eu tenho que popar esse gen. Eu não sei se ele tá. Ele tá procurando cubo, cê tá? Ele deu pop 9, pop 9. Tá vindo comigo o main. Não. Tá, 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 tá. Check, 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 direção 4. Será que ele veio em min 7? Ele me viu na main, ele me viu na main. Tá vindo main, tá vindo main. Não, não, acho que ele não sobe não. Ele vai no 4. Ele subiu, ele subiu, ele subiu, ele subiu. Eu pego o teu gen, Dracarys, eu pego o teu gen. Fui pra check. Fazendo cubo 9. Futou o gen do Dracarys. Hitou pra DC, vai no Gussa, talvez. Dracarys, pega o gen do Gussa no... Tá, mirou pra mim, mirou pra mim. É 4, é 4, é 4 rua. Consegue 7, Gussa? Ele voltou main, voltou main, voltou main. É, gruda os dois aí, mano. Peguei o 4. Eu tenho um baile aqui. Subiu. Presta atenção, ele pode descer. Uhum. Chutou. Chutou. Corrente. Tem vocês? Ele é rocante. Foi você, foi você, Vandy. Vem... Não, não, desceu, desceu, desceu. A gente copa. Eu pego o main de volta. Mais. Ah, 9 tá cedera, tá? Tá, vou pegar. Ele vem o main de volta. Só vaza, Augusto, só vaza. Deixa o Vandy ganhar tempo lá. Qualquer coisa o Vandy morre. Pega, pode... Sim, sim, o Dracarys me ajuda. Pega a dupla lá com ele, Augusto. Cadê ele? Cadê ele? Ah, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ah, ainda seguiu com as marcas. Por fora. Eu posso fazer o cubo antes? Você nem tomou hit. Pode... Ele deu duplo vault e desceu. Vai, talvez por exemplo do Nuri. Ele veio. Ele veio. Eu não vou dropar, Augusto. Eu não pop, eu não pop, eu não pop. Alguém pega, alguém pega. Vai de... Não, não, vai de... Não, tô só um aqui, mano. Ah, é verdade, é. O Nuri tem Adrena, mano. Consegue tankar ou... Tá, 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 tá. Eu acho que nem precisa tankar. Pode pegar o portão, Augusto. Eu tô morto, eu tô morto. Pode ir. Portão no dois... Tem pallet, tem pallet. Tem pallet. Não, só vou rodar, só vou rodar. Peguei dois, peguei dois, peguei dois. Opa, nice. Mano, tô dando W pro dois. Tá fundando. Não, tem no edge. Acabei de pegar, acabei de pegar. Não, não, é a mesma build. É dois? Onde cê tá, Nuri? Onde cê tá, onde cê tá? Quatro? Tô, tô. Ah, tá, Nuri. Chega, sobe, chega, sobe. 60. Pega a hatch, Dracarys. Eu tô na hatch, eu tô na hatch, eu tô na hatch. Tá aberto, tá aberto, tá aberto, tá aberto. Ah, nem precisamos fazer a play, mano. Ele lembrou, lembrou da hatch. Vai, 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 sai. Calma, tamo longe. A gente vai demorar um pouquinho. Agora. Agora. Sai, sai. Tu ganhou o pixel, né? Nossa. Sim, ganhei o pixel. Porra, mano. Tá aberto, mano. Traz a tower, mano. Ah, eu vou pelo 7, mano. Vou pelo 7. Não tem G9, eu tenho. Tem, 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 tem. É 9 na LT, 9 na LT. Ele brincou 4? Ele tá 4, ele tá 4, ele tá 4. Tô passando, tô passando pro 3. Para, para, para. Pode passar, ele foi um 4. Passamos, acho que ele viu a gente. Tá, tem um G2 frente, mano. É, tá parado. Ele errou alguma coisa? Não, voltou, voltou, voltou. Tá indo o 6, tá indo o 6. Andando pelo meio do mapa. É meu sofá. Cuidado, cuidado aí, melhor. Vou passar 4. Tô tower, tô tower. Onde ele tá? Ele me aflou tower, me aflou tower. Tá, pega 3, duplo final. Agora. Tô 9, tô 9, tô 9. Pegamos duplo 3, sabe? Peguei 1. Trigem dele é check. Mano, vou ter que manter aqui no 9. Vou ter outro lugar pra correr, vou cair atrás da tower. Tô 10, 10, 10, 10, 10. 3, sai. 3, sai. 7, 10, 7, 10, 7. Parece que consegue descer? Ou não? Não, não, ele tá zonado. Tá. Vou pôr 3, tá? Nice! Já desce pra... Isso! Fogo! Quer que eu fico no número baixo aqui, ou que eu subo? Sobe sobe, sobe, sobe. Tá, abo. Só pra tirar agora. Só que fica pro save até o bojáquio, enquanto o mano força 9. Você é 4 dp, po? É a 3 da tower. Tenho, tenho, tenho. Agora. Avisa pra mim se eliminar 9. 9, 9, 9, 9, 9. Tô saindo. Andando pro 9, andando pro 9. Ah, tô saindo, tô saindo, tô saindo. Já tô 6. Ele me viu 6, ele me viu 6, mas não blinquei em mim. Não, blinquei em mim no 7. Tá, peguei em 9, peguei. Você passa pro save ou Núria? Cara, eu... Ih, você só vai, eu acho. Esse cara, esse tá muito lagado, mano. Agora troca, agora troca. Não, não salve, não salve. Tá, 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 tá. Ah, um pega 7, outro pega 9, mano. Aí em quem ele comitar, o outro salva. Ele tá dentro da tower, acho. Peguei 7, tá? Tá. Corre, gancho. Eu vou me aproximando pro save também. Vem mim, vem mim no 7. Tô indo, tô indo, tô indo. Núria, salva? Salva, salva. É ele que tá lagado, tá? Dá pra tentar evitar o seu... Não, não, vai voltar, vai voltar. Pega 7 com dupla, ô Bojack. 7 dupla, 7 dupla. Vou descer pelo 9, vou descer pelo 9. Consegue chegar 3, é perfeito. Núria pega 9 já. Tamo dupla 7. Dropei a pallet. Acho que eu chego, mano. Tamo dupla 7 aqui. Ele tá... Blinkou em mim, blinkou em mim. Consegue descer? Aham, aham. Consegue stealthar 2, Augusto? 1? Acho que eu chego 1. Sim, 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 eu tô 3, mano. Ah, eu não consigo, eu não consigo. Cai em meio do mapa. É, ele tá lagado mesmo. Eu tô 2, mano. Tá. Vou pegar a gente da check, tá? Tá. Calma, tá. Deixa eu ver, ele vai... 6. Fecho 6. Bojack, é da prelívio por trás da tower, mano, é? Cê salva. Cuidado, check. Sai da check, sai da check. Ué, ele vai jogar pra check? Ele botou 6-3. Ele tá indo 3, sim, sim, sim. Tá blinkando 2, 2 frente. Vou com o seu, Bojack. Cê salva. 2 frente, ele tá olhando 1. Ele tá olhando 1. Subiu, subiu. 5, 5, 5. 5. Tá andando pro 8, eu acho. Eu vou pegar tower, tá, mano. Por divisão. Blinkou no Bojack, cê salva o Bojack. 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 Pode, pode, pode. Peguei check de novo. Ah, tá. Eu curo você com o kit, o Bojack. Cê salva o Bojack. Tá me reseto. Nice, Bojack. Caralho, quase deu merda, mano. Eu não achei que ele ia no... Eu achei que ele ia no check, mano. Eu quero mais safe ter garantido esse já. Ah, gerador. É check, tower, 9 e... 2 frente, 2 frente. Ah, é 2-2? É 2-2? Sim, é 2-2. Eu vou pegar 9, Nuri. Tá brincando no... Mano, eu não sei onde ele brincou. Blinkou no meio do mapa, no meio do mapa. Nuri, vou pegar 9. Se ele vir em mim, cê salva. Se ele vir em você, eu salvo. Ah, ele tá olhando. Ele tá olhando, ele tá olhando. Cuidado check, cuidado check. Cuidado check, Nuri. Eu salvo, Nuri. Eu salvo, Nuri. Espera. Blinkou 9, blink 9. Tá, tá. Pode puxar 9, eu salvo. Pode puxar 9, eu salvo. Tô indo, tô indo. Só não, puxa pro Gusta. Tá merendo em mim. Saiu, saiu, saiu. Cuidado, cuidado check, cuidado check. Eu salvo, Bojack. Pega 9, Nuri. Ah, acho que volta gancho, acho que volta gancho. Volta gancho? Não tem RGB de mim, não tem RGB de mim. Não tem RGB de mim. Tá ótimo. Vou resetar o Bojack, 7. Tá comigo, tá comigo. Eu vou ficar 9, tá? Tá. Não consigo sair. A não ser que ele erre esse blink. É... É... 2-2, é 2-2. 7, 8 e 2. Sim, sim. Tá comigo, 6. Comigo, 6. Você quer... Bojack, vai me pegar main? Prova. Dá pra vocês ter o far pro save também, mano. Eu quero curar o Gusta, velho. Eu vou lá. Ah, se eu me cura, eu pego da frente da chama. Ah, o Nuri não consigo cair 9 pro fundo, mano. Eu vou ficar pro save insta, mano. Ah, o Nuri já pegou. Ele me viu, ele me viu. Ele me viu. Gancho insta. Nossa, ele tá muito lagado. Ele tá você, eu posso salvar, tá? Cuidado, check. Ele tá andando pro 4, andando pro 4. Ele tá andando, mano. DB check, DB check. Ele tá andando. Vou correr 1, mano. Vou correr 1, vou correr 1. Perdi visão, perdi visão. Eu salvo, eu salvo. Eu salvo. Eu salvo. Caiu 1, caiu, tá? Total, é. Mantenho, mantenho. Sim, sim. Mano, ô Vandy, fica pro insta save do Gusta, não? Sim, eu vou curar o Nuri. Tem um break. Tem um break. Pegou, pegou. Deixa eu ver se ele vai enganchar na check. Não, não. É pro 1, é pro 1. Demora esse gancho dele. Demora não, mano. Eu vou... É agora, agora, agora. Na frente do Relião. Se ele vem, ele vem pouco. Blink, meio do mapa. É meio do mapa, meio do mapa. É, talvez tower, talvez tower, talvez tower. Ele viu, a gente 6, viu a gente 6, viu a gente 6. Mas saindo tower, mas saindo tower N8. Tower, 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 tower. Eu vou salvar o Gusta. Cadê? Eu tô meio tower, mano. Quer grudar o trio aqui no 2, mano? Ou vai ficar tower mesmo? Acho que meio tower. Ele vai popar tower, tá? Eu vou resetar o Gusta. Erope show tower. Tá, eu tô sofrendo a 9. Você fez 7. É, gruda dupla insta aí, mano. Ele tá... Ele tá dentro da tower. Não tenho ainda. Abri do locker ele na tower, saiu. Saiu, ele vai olhar atrás da tower agora. Traz da tower. Não sei, filho. Eu tô 7, mano. 4 barra 7 aqui. Putz. Eu tô na merda do spot. A gente vai pegar dupla insta-check. Ele me viu, tá? Ele... Ele não me viu. Não me viu. Ele tá andando meio do mapa. Maximize altruísmo, mano. Ele tá indo 4, ele tá indo 4. Ele tá indo 4. Ele tá indo 4. Ele tá indo 4. Ele pra mim... O quê? Mano, ele deu TP. Ele lagou. Ah, cara. Botei tower, mano. Eu vou por 3. Tá, tá. Só vem, só vem, só vem. Tem que 3, tem que 3. Só vai, só vai. Vem, pare de pra você morrer. Não. Não. Pode ficar aí, Bojack, pode ficar aí. Tamo dupla aqui. Uhum. 4, ele vai TP pro 6, velho. Sim. Ele vai 2, 2, 2, 2, 2. Tá, ganho de 3. Vou tentar staffar aqui pro Rei Leão, velho. Pode manter, Bojack, pode manter. Eu confio em você. Não, não, guys. Boa sorte. Deu pop 2. Tá indo tower, Bojack. Deu. Vamos pegar a dupla direta. Eu quero gastar o pop aqui, né, velho. A build é pop, Irux, um Corrupt. E não perca os corvos, talvez. E não perca os corvos, talvez. Tô correndo 9, velho. Tá, mantém por aí. Só o Vandy sumir quando o pop é CG, hein. Acho que não deu cuidado do Irux, então. Deu sim. Não? Ué. Tá. Busca a hack. Busca, pega a qual? Pega a face, pega a 6 aí. Mano, ele tá muito lagado, cara. Que que é isso? Vou ficar pro save do Bojack, tá? Ahn... Tá descendo 6. Andando. Tem que ter barbecue? Descendo 6 andando. Pra mim, tá comigo segurado pra mim. Eu vou forçar o portão, mano. Cara, eu não tenho info mais. Ele tava olhando no meio do mapa, olhando... ligou pra mim. Vou passar o Bojack, tá. Será que é o outro portão, Vandy? É 6 e 7. Tá, eu vou correr 7, tá? Tentando ser base. Pega o 7, vou. Ele bateu no base. Eu vou até o 1. Tento 1, Tento 1, Tento 1. Tento 1? Eu vou pegar o portão do 6, mano. Mano, ele me perdeu. Ele me perdeu. Não, voltou pra... Não sei. Eu sei o que ele tá fazendo. Perdeu ou não? Não, tá no gosto, tá no gosto. Peguei 7. Peguei 6. Tento 1, Tento 1. Eu tenho um break pra você lhe jogar. Não, aceitou. Pegou. Tá. 8 vão. 3, 6, 7, 8 vão. Pô, mouse aí, guys, mas... É, eu vi, eu vi. Ele foi andando até o 1, aí do nada ele teleportou de volta pro 9, né? É, tipo, realmente não é o que eu vou fazer. Ele teleportou na minha cabeça, véi. Na minha... Ele deu TP com o blink segurado em mim já, mano. Sim, mano. Ele tá muito logado, cara. Que porra é essa? Ah, ele joga notebook pelo wi-fi. Pô, teve uma hora que ele brincou 4 que ele foi pro inferno, mano. A noite dele afundou no chão, véi. Foi pro inferno. Eu falei, mano, ele brincou 4, aí do nada a noite dele foi pro chão. Eu falei, ué. Nossa quarta partida, Mano Vim vai chegar pra fazer sabe o que, Mari? 4K 1G Up. 4K 1G Up? 4K 1G Up do Mano Vim. Vai procurar até o caroço na Dead Zone. O cara que mais procura na história do Dead by the Light é esse mano aí. Ninguém passou? Cara, a galera tá muito stealth. A galera tava toda na main ainda ali. Ai, 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 ai. Ah, mas é o tanque de guerra, tá safe. Só que ele vai cair no lugar errado. É. Caralho? 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 Se eu vim só derrubando atrás da tower, a partida tá incrível já com o stealth. Mesmo que você já tinha que jogar, né? Exatamente. Ainda não, né? O Soldier conseguiu dar toda a volta no mapa que eu consegui chegar no set, mas ele provavelmente vai cair agora no fundo do set, né? Ah, não, pro fenômeno 3, sorry. Ah, na verdade eu não sou da cabeça. Sorry. Oi? Oi? Ele caiu. Ah, tá. Como? Oi? Você deu uma... Você... Você... Você machucou? Aí, tudo bem. Talvez não seja uma obessa o problema então. Minha Nash deve tá troll. Cara, ele tem um penta? Tá. Um, dois, três, cinco... O seis dá pra segurar. Está seguro que é DS. O problema é se ele deu o DS, deu o DH e cai na cheque. É. Estacou o dele. Ele deu o DH nisso, deu ou não? Não. Ué. Foi? Ó. Cara, eu quero acreditar que ele segurou pro último gancho, senão vai ser troll. É. É. Se não, o Soldier tá troll. Se não, o Soldier tá... 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 Olha aí que o Leo procura-se. Esse cara é resetário com o Aparegem. Ele consegue aumentar a quadétima. É. Nossa. Acabou a partida. Agora... Acabou a partida. Acabou. E agora é a hora da verdade O Soldier errou, desce? Meu Deus, ele errou, desce Ele errou, desce Ah não, Soldier, mas Daí, e tá sem DH? Aqui, acabou Não é possível, Soldier Se você ganhar 4 blink, ele compensou Desce, velho 1 Ah, vai cair certo ainda, não foi ruim não Dá uma compensada, vai Deu, deu, deu Faz a boa, faz a boa Faz um pouco a boa, né O Vinho conseguiu dar uma perdida nele Graças ao Babysitter, acredito eu Nós, eu tava aqui, break Que Daddy tá up, tem jogo Tem jogo ainda Dá pra, dá pra Yakuza tentar fazer alguma coisa É um resultado um pouco complicado, né De buscar Contra uma nurse, assim Que tem mais experiência também, mas Dá pra jogar, dá pra jogar, guys Vai ter o gerador do Krik Que tá popando na danência O Vinho foi no gerador errado, né Encontrou o Paul O Paul é o Daddy, né É, então, cenário perfeito Precusa E agora o Paul dá o Dele Ele vai dar o pop primeiro Vai dar o pop no Gen O problema é que eles têm que resetar Mas apontar agora Tem que resetar É Se o Vini fizer o gancho da Zarina Encontrar alguém instantaneamente Já perde, tipo, toda a pressão Nossa, agora eu que me dei conta Que eu vim listar de barbecue, né Eu não tinha me dado conta Que ele estava de barbecue O Paul deu o insta dele ali, né Só pulou do gancho já Ele não encontrou ninguém Cara, tem jogo ainda É difícil, é difícil Mas tem jogo Boa, mas Não comitou Não quis comitar agora sim O overcharge do serve ali Acabei de ganhar 5 pila do mano Pra pagar net Aí é foda Mas obrigado, irmão Tamo junto O primeiro Hulk do Novak O primeiro Hulk do Novak O primeiro Hulk do Novak E deram pra livre ali Nadar com o Tower Era o Paul que estava aí, né Estava com marca de sangue Pra ele era o Paul que estava no Tower Deu um pra livre O Vini sabe mais ou menos A rota que ele estava fazendo Já está metendo pé E vai comitar o Paul Deveria Porque ele faz outro cara jogar E a galera fica Tentando sem play É, porque o Krik Vai ter que sair do gen Não O Paul voltou pra Tower O Paul voltou pra Tower Segurou o Blink Insta E agora ele pode jogar Pelo turno tranquilo Porque o navegante sobra Vitória Ele está bem tranquilo O Novak conseguiu voltar ali no Blink Ele já usou os ult dele Acho que ele era Elite, né O Novak Vai que vai Vou voltar na Tower Opa, para o gen Opa, para o gen Da check, eu acho E o Paul cai lá no cantinho Do mapa O Paul vai para o segundo hook, né Ele só tem um hook ainda E eu estou pra tentar taxar o save E o gerador é tudo pro lado da main building Então está muito complicado Para eles popar o último gen mesmo Isso está real Com cara de 4x1 gen up Mais uma prova De que o Fennon Ele compra, né As partidas É que eu só queria jogar de reggae E eu fico fazendo resultados assim Para a galera ganhar pontos Para a galera ganhar pontos Entendi É desafio, né Isso Ele passou pro save Isso Deu pra ver passando E vai comentando poa Vai comentando poa No Novak Qualquer um dos dois, né Tá a death hook agora Mas é um erro de Yakuza, né Porque Tipo Quando eu bani O agitation da Nerster Justamente porque a Nerster Joga posicionando no mapa, né Então todas as dals da partida Basicamente foram na main building Que é o layout dele Aí facilita muito a vida do Vini Exatamente Chegou no endgame E a Nerster ainda tem o layout Então A gente não tem info Tá Nancy, né Onde você tá Nancy? Se você fosse uma Nancy Onde você estaria? Cara, eu estaria fazendo O jeito de uma vida Eu estaria pro save A Nancy passou pro save Ah, pode save Ah, pode save O Krick Conseguiu ele evitar o hit, né Conseguiu evitar o hit E o Vim tá comentando na Nancy E agora Qualquer gancho já é vitória Porque independente Se for duas kills Já garante o empate Na primeira E a vitória Por causa do Sanubita Ah Então, literalmente A coisa não pode não Exato Não tem nenhum gen Avançado, né Nenhum gen Assim Você vê que tá com avanço A gente não sabe O que aconteceu com a Nancy Onde a Nancy Tava todo esse tempo Será que ela tava no gerador Do 5 Mas é o pior gen Pra eles comitar Nossa, ele não viu até Agora se ele voltar zonando A galera não consegue subir Vai canalhar o tiro de novo Voltou pro gen A galera tá querendo Popar esse gen, né Ele nem perdeu o tempo Clicando no Eruption Pra voltar Vai chutar, né Vai Eu não sei nem se ele deveria chutar Pensando nos oito stacks Já tem o Eruption Estacado nesse gen Pois é E o Novax cai Ele vai ter mais um pop Agora O gen não vai sair De jeito nenhum A Torfax tá até mais avançada Que tem uma terceira pessoa Desaparecida A pessoa já tinha dado Pra livre Deu pra vê-la lá no canto Era o Poa Ó Ó Ó